Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver, eu não vou negar Eu não vou negar sem você tudo é saudade Você traz felicidade, eu não vou negar Eu não vou negar você é meu doce mar Eu pedacinho de céu, eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A coisa que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que vem com um dinheiro cego no meu coração Eu dou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar você é meu doce mar Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo no meu coração Que deu uma base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que fez eu entender que a vida é nada sem você Fez eu entender que a vida nada sem você Gente, que lindo! Sejam bem-vindos! Que prazer ter vocês aqui! Olha, pra você... Gente, mas peraí, é Zezé Camargo e Luciano? Sim! Mas lá do musical Os Dois Filhos de Francisco Deixa eu apresentar pra vocês o Beto Sargentelli e o Bruno Fraga Que são atores que fazem Zezé Camargo e Luciano Mas vou dizer uma coisa Não sei se vocês eram fãs de Zezé Camargo e Luciano Mas se a gente fechar os olhos parece que a gente tá ouvindo mesmo Zezé e Luciano Nossa, que bom! Vocês já eram fãs deles? Não? Já! Eu ouvia muito, né? Desde moleque assim Eu cresci... Fiquei três anos no interior de São Paulo Então eu tive esse contato um pouquinho mais direto Mas depois que a gente vem pra... Voltei pra São Paulo Eu perdi um pouco ao contato É, eu acho que é quase impossível não conhecer bem, né? Porque foi uma sensação Não, foi! Mas eu digo assim... É uma sensação Mas cantar igualzinho parece simples, mas é muito complexo Sim, houve um estudo, houve um estudo do timbre, do Zezé, né? Porque eu canto, mas não tenho esse timbre tão específico Não tinha! É, não tinha! Hoje eu já tenho essa faceta aí Que a gente soa muito mais parecido, né? Com o Zezé de Camargo e Luciano Que são vozes emblemáticas, né? Que ficaram marcadas no... Pra mim tem muito do trabalho de conseguir timbrar junto com o Beto Fazendo o Zezé e conseguir chegar perto de um som dessa... Desses dois juntos E da entonação que o Luciano dá durante alguns momentos da canção Exatamente! Exatamente! Porque tem horas marcadinhas que o Luciano, ele dá uma mudadinha no tom de voz Vocês pegaram direitinho? Agora, gente, parece que é fácil, mas é complexo esse estudo Quanto tempo de preparo antes de começar o musical? Antes de começar o musical foram dois meses, né? Dois meses e pouquinho de ensaio Mas, assim, a gente já soube do resultado um pouco antes Então, o estudo já começa desde que a gente soube das audições Ai, muito legal! Vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado! Olha, vou lembrar você de casa que esse musical Dois Filhos de Francisco Vai ficar só até o dia 17 de dezembro Parece que é bastante, mas tá passando tão rápido Que é melhor você já garantir Vou passar já certinho o teatro Cetip Cetip Rua dos Coropés Ah, 88 em Pinheiros É, bem tranquilo Lindo lá, né? Quintas e sextas, 21 horas Sábados, às 17h21 E domingos, às 16h Depois, ó, vou passar de novo pra você anotar Mas não deixe de assisti-los, que é um grande show E a gente vê com isso o quanto que os brasileiros amam musicais Antigamente as pessoas diziam que musicar era pra americano, não era pra brasileiro A gente tá descobrindo a nossa forma de fazer o musical, né? Então, agora, é o primeiro musical brasileiro que a Time Profound faz Que legal, né? É totalmente original Exatamente, e tem uma linguagem bem específica, né? O nosso espetáculo, de todos os que já tiveram Esse é baseado num filme, que foi um sucesso É uma história, né? De superação Uma história real, né? Linda E todo mundo se conecta um pouco E são músicas lindas Não só do Cezé e do Luciano Mas músicas tradicionais, assim, brasileiras É muito bom, né? Tocando em frente, Romaria A gente tem números lindos no musical E a gente tá descobrindo grandes talentos de atores, cantores também E que cai entre nós A gente, quando vê no palco, você fala Gente, eu conhecia você como ator Mas não imaginava que cantava desse jeito Ah, exatamente Então é muito bom isso É mais uma porta que se abre, né? Com certeza Bastante bons profissionais Vamos mais uma? Vamos! Bora! 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 O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sinto com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumina os passos Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me causar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha pessoa Minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por o bem Sempre ao lado de meu pai Da pequena cidade Ela jamais sabe Ela me disse assim Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Mas ela sabe que depois que cresce Mas cantam demais esses meninos Tem algum momento do espetáculo que seja Especialmente emocionante pra vocês? Tem algum Com certeza A gente tem um momento Quer dizer O final eu acho que é muito emocionante Porque é um momento que tudo acontece Que toda aquela história tão difícil Se realiza Que eles implacam Acho Como o primeiro lugar ali de Goiânia E que eles nem imaginavam Que fosse acontecer Tocar a música na rádio do dia Que ele tocou, né? Exatamente Porque a gente era uma pessoa Extremamente humilde Que ninguém imaginava Que poderia estourar desse jeito, né? Exato Um momento também Que ele perde o irmão O Cezé de Camargo É uma história muito difícil E aí A gente volta nessas questões Muitas vezes Então tem até uma cena nossa Que é quando a gente vai gravar a primeira vez É o amor, né? Quando a gente vai gravar é o amor É, e aí Enfim, eu não consigo Porque eu penso no Imival Que é o irmão Que faleceu É lindo esse momento É, tem alguns momentos bem fortes Agora Fiquei sabendo Eu não sei se é verdade Que Cezé de Camargo e Luciano Já viram o trabalho de vocês Se encantaram Bom, agora a gente vai fazer o seguinte Nos shows Quando a gente puder Vamos catar os dois Vamos levar Vamos fazer É real isso? É real É real Inclusive hoje Nós vamos cantar com eles Não creio Hoje à noite Estaremos lá no CTN Centro de Tradições Nordestinas Que ótimo Vamos cantar Vamos dar uma palinha lá com eles Estamos bem animados Muito animados Ansiosos Para chegar esse momento Mas não dá aquele friozinho na barriga Que vai assim Gente, eu vou fazer o Luciano Do lado do Luciano Dá um friozinho Eu vou fazer o Zezé Do lado do Zezé Com certeza Já foi uma emoção enorme Quando eles foram assistir a gente Na estreia Quando você olha na plateia Você fala Não acredito Seu Francisco Dona Helena Zezé Luciano Nossa senhora Foi lindo Choraram até não poder E no final Antes do agradecimento começar Eles subiram Começaram a cantar junto com a gente De surpresa Foi lindo Foi muito legal Mas ainda bem que foi de surpresa É Porque se fosse combinado O nervoso é maior Ah, com certeza Acho que sim Eles vão subir no final Aí você já começa a gelar Daqueles arrepios Falaram Não posso desmaiar agora Já estava gelado Então hoje no Centro de Tradições Nordestinas Vocês vão estar juntos Estaremos lá Quem puder ir Acho que vai ser muito legal Acho não Tenho certeza Vai ser fantástico Primeiro que os dois no palco Já é um espetáculo à parte Porque gente Vou te falar Aqueles dois sobem E aquilo passa a ter uma energia Naquele ambiente Todo mundo cantando junto Você começa a olhar para o lado E você fala Como pode? Algo assim, né? E eles ficam tão emocionados Durante o show Em todos os shows deles Porque sentem aquela energia E o carinho do público Que é tão grande, né? Sim, eles têm uma legião Realmente enorme de fãs É uma coisa muito gostosa De ver como eles estão há anos 26 anos de carreira A minha idade Tenho 27 E o sucesso ali A mesma intensidade Total, total Eles têm um carisma Que eles chegam Eles tomam Mas também eles têm um carinho Muito grande Com o público todo Então, depois Tem uma paciência de joa Que ficam para atender Um monte de gente Tirar foto Isso é importante também Com certeza Durante o show A gente percebe Que tem algumas pessoas Que obviamente vão sempre Eles dão uma batidinha de olho Dão uma piscadinha Tipo, ó, vi que você está aqui Sim, é um carinho, né? Não é um número E sim, são pessoas Que eles valorizam Por estarem com eles, né? Valorizam o que tem valor na vida Exatamente Vamos mais uma? Bora! Um, dois, um, dois, três Vem, vem, vem Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço e tomo, você vende Eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela norinha De olho na amuladinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço e tomo, você vende Eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela norinha De olho na amuladinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Olha, hoje não vai perder a chance Então de assistir Zezé de Camargo e Luciano com Zezé de Camargo e Luciano 2 O Retorno Que você vai ter um show Bom, se já é maravilhoso sempre Agora juntando com o talento Zezé de Luciano O talento do Beto e do Bruno Pronto, vai arrasar Amém, obrigado E depois, gente Até 17 de dezembro Lembrar Nossa, eu cansei Mexe, mexe que é bom E pula É que nós pulamos Mexe, mexe que é bom Mas nós pulamos demais Tinha que pular fake Mas é difícil pular fake, né Ó, lembrar Teatro Cetip Cetip Que é na rua dos Coropés 88 em Pinheiros Quintas e sextas 21 horas Sábados 17 e 21 E domingos Às 16 horas Dois filhos de Francisco Musical Ó, grande oportunidade Pra você assistir o talento Desses meninos Mais uma grande equipe também, né Sim Uma galera junto com a gente Vários atores em cena Inclusive atores Crianças Que são incríveis São lindos E grandes talentos Nossas crianças Tem vocês pequenininhos Lá dos... Tem Tem Aê, no ouvido E sei lá Que graça É só lá agora Ah, falar agora, cara Ai, perdão Tu quer estorvar, viu Imagina, sem problema Antes de perguntar Do que ficar com dúvida Do que ficar com dúvida É, exatamente Vale a pena ver Porque elas são incríveis Ó, só até 17 de dezembro É bom você correr Porque do jeito que tá passando ligeiro Todos os dias Piscou, acabou o ano Pois é Aí você perde a oportunidade Depois vocês vão viajar Pro Brasil também? Ah, sim Esperamos, acho que sim Só mais Deus que a gente vai torcer Sucesso Que vocês voltem milhares de vezes E parabéns, viu Pra dedicação Muito bom Como são bons Diversivos e ótimos Faz a conta, gente Prazer E não tem a entonação certinha Do Zé Luciano?